o ovo que que é isso não aí ó ah ah não é um pouquinho não cadê a água que eu te dei acabou cadê a água que eu te dei lá tá lá o copo tá lá lá bebe água eu não bebi tudo não bebe água rapaz olha que sem vergonha olha lá você não bebeu nada de água viu você não bebeu nada de água eu não bebi a metade quase ah muito pouco não bebi água rapaz só que eu não bebi muito é eu vi que você não bebeu muito eu sabia que eu ia beber outra coisa ó ó